Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo um colorido para vocês aqui do Floresta Encantada, o livro da Johanna Bessford, este livro é um livro nacional, eu estou fazendo a página do Sapo, que muita gente tem acompanhado passo a passo no meu Instagram, na minha Facebook page, e vocês sabem que mudou tudo para Carol Castilho Arte, então o que eu vou fazer com vocês hoje, são esses pequenos detalhes que eu acrescentei aqui no meu sapinho, das gotas de orvalho, tá? Acho que dá para vocês verem, eu vou dar um pequeno zoom aqui, tá? Eu fiz aqui uma, duas, outras aqui próximo do pezinho dele, para mim gente, isso aqui é uma planta, né? Que ele está em cima, então o que eu vou mostrar para vocês hoje, é como eu fiz essa gota de orvalho, tá? Estou usando aqui os lápis da CIS Premium, ok? Em todo o colorido do sapinho eu usei esse material, tá? Acho que dá para vocês verem bem ali, tá? Eu usei só esse lápis da CIS, não usei outro tipo de lápis no sapinho, nas libélulas aqui eu coloquei o lápis cará e aquarelei, tá? Mas o essencial aqui do sapo foram os lápis de cor CIS Premium, tá? Que vocês sabem que eu ganhei, tem essa caixa de 48 cores que foram usadas. Então, o que acontece aqui no meu sapinho, é que algumas gotas que eu fiz de orvalho sobre o tom verde dele, né? Aqui, por exemplo, aqui na pele dele, então eu dei preferência para fazer esse colorido, como se fosse uma transparência na cor que é o fundo, né? Porque normalmente quando uma gota de orvalho cai, ela fica na cor que tem na base dela. Então, eu usei o verde aqui, os tons de marrom, né? Para dar a sensação de 3D. Aqui mais próximo dessa planta, né? No pezinho dele, eu fiz os tons de verde de novo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço nesse colorido aqui próximo da carinha dele, tá? Então, como eu tinha, vocês podem ver, acho que dá melhor, essas pequenas marcações aqui, né? Esse desenho da ilustração, embaixo dele, eu cobri com a minha canetinha posca, ok? Minha posca branca, acho que dá para vocês verem bem. Vou fazer junto com vocês, porque nas outras gotas que eu fiz aqui, eu não tinha usado a posca, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês os coloridos, como é que eu faço. Vou tentar dar uma melhoradinha aqui. Desculpa essa tremedeira, mas acho que agora dá para vocês acompanharem bem aqui, ok? Tá? Aqui nesse tom da gota de orvalho que eu vou fazer, será o mesmo tom ali do verde. Então, quais são os tons que eu usei? Eu usei um tom de azul, usei um verde. Tá? O branco, um outro tom de azul mais escuro. E esse azul, esse verde bem escuro aqui. Tá? Infelizmente, os lápis da CIS, vocês já devem ter acompanhado aqui no canal, que eu tive que fazer essa marcação por minha conta, porque eles não vêm com nome, nem com a referência, né, das cores, nem numeração. Então, por minha conta, eu coloquei, né, o nome nele, o número neles, para facilitar na hora que eu estou colorindo. Tá? Então, os tons, basicamente, são esse, o branco, dois tons de verde, dois tons de azul, um verde bem escuro, puxado para o azulado, e um tom de preto para a sombra. Ok? Agora, a gente faz o círculo, né, que eu fiz aqui, para vocês verem, dessa gota que eu vou mexer com vocês. Eu uso o tom mais claro aqui do verde, tá? E como eu tenho essa régua, né, que chama-se bolômetro, também da época da minha faculdade, tá? Então, eu vou fazer um círculo aqui, deixa eu puxar um pouquinho, para dar para vocês acompanharem bem. Tá? Eu fiz um círculo aqui em volta, nesse tom em cima do verdinho, tá? Já marquei para vocês ali, deixa eu ver se melhora um pouquinho a imagem, gente. Tá? Então, eu vou fazer um círculo com essa minha régua. Se vocês não tiverem a régua, pode fazer, para quem não tem a régua, pode fazer a mão livre, pode usar uma moedinha, tá? É apenas um pequeno círculo aqui, desculpa o barulho. Aí, a gente vai marcar aqui, olha. Tá? Vocês veem que eu clareei esses dois tons de branco aqui, para sumir com essa transparência, né, desse círculo em volta. E aí, o que eu faço? Com esse verde mais escuro aqui, eu vou fazer o círculo, ok? Com a régua no mesmo lugar, eu também já vou marcar um semicírculo aqui, sobre aquela tinta branca que eu usei da caneta Posca. Tá? Fazendo aqui uma pequena meia lua. Depois, quando eu tirar a régua, vocês vão ver como é que ela está marcada. Tá? Acho que já dá para vocês verem aqui, né? Eu vou dar mais uma escurecidinha aqui, nos cantinhos. Ok? Quando eu fiz esse semicírculo, gente, eu puxo até praticamente metade aqui da minha bolinha, né? Dá para vocês verem aqui. Ela está inteira, né? Dá para ver aqui. Tá? Então, eu vou escurecendo bastante essa área aqui de cima da minha gota, tá? E vou clareando, fazendo um pequeno degradê aqui. É um trabalho bem gostoso de fazer, é uma coisa simples, tá? Muita gente me perguntou aí, comentou, aliás, me perguntou, comentou que tem dificuldade para fazer, mas é isso aí, ó. Então, eu faço esse semicírculo sobre a área que eu estou fazendo aqui no mesmo tom de colorido, tá? Por isso eu estou usando esse tom de verde. Tá? Vou pegar um outro tom de verde que eu não coloquei aqui junto, para dar uma pequena luz aqui. Então, eu venho de lá, trago por cima aqui desse verde. Eu não estou me preocupando se fica essa marca de transparência, opa, essa marca aqui dessas desenhos, né, da figura, porque para mim a gotinha é transparente. Então, não tenho necessidade que ela fique totalmente branca. Então, vocês estão vendo que eu estou passando em toda essa, esse círculo aqui, né? E assim a gente vai formando a gotinha. Tá? Aí, o que que fica bem legal nesse círculo para diferenciar essa gota? Primeiro, eu estou mudando agora para um tom mais escuro do verde. Como eu tenho a parte de trás dele um tom mais escuro, mais claro, eu vou escurecer aqui. Tá? Para ele sair desse tom de trás. Quem acompanha aqui o canal sabe que tem outros vídeos que eu comento com vocês, que a gente coloca um escuro para soltar da parte da frente, tá? Então, olha, aqui com a pequena transparência, eu já estou tendo o formato dessa gotinha. Vou mudar de novo de cor. Agora, eu vou passar para um azul escuro, tá? Que eu vou pôr nessa beiradinha aqui, para sobressair desse tom verde que eu tenho atrás. Então, eu posso deixar bem escurecidinho aqui. Vocês veem que eu faço um pequeno degradê. Eu não obedeço a linha desse semicírculo, mas eu tento sobressair alguns tons aqui. Tá? Venho agora com um azul mais claro. Para dar uma luzinha aqui. mudar o tom da minha gota. Ok? Então, vocês estão vendo que eu uso vários tons do lápis aqui, né? Para a gente poder ter uma diferença da parte de trás, né? que ele está sobre esse pedacinho aqui da bochecha, né? Aqui do sapinho. Então, agora eu vou passar em toda... toda essa região aqui, né? Toda essa área, para dar uma mesclada com esse verde, diferente do tom do fundo. E volto agora com o branco. Para clarear bem aqui. Tá? Então, tudo isso, gente, é uma questão de... de... paciência, tá? Não faz mal se ficou uma parte mais escura, porque é a transparência da gota. Ok? Agora a gente vem... Eu uso a minha lapiseira para fazer aqui uma pequena sombra desse outro lado para eu poder ter a noção desse círculo, né? E ter uma sombra aqui na frente como se essa gota tivesse apoiada aqui mesmo, porque senão ela fica no ar. Aí não é uma gota de orvalho. Vira uma bolha de... de água, né? Como se fosse o oceano. Então, vocês estão vendo que eu estou deixando bem escuro. Isso aqui é lápis... é... é... grafite. Tá? Nem preciso usar o preto. Para mim, eu não deixo uma coisa redonda. Eu deixo um pouquinho mais compridinho aqui, que é como se fosse um sombreado nessa região aqui. Tá? E vou voltar agora nessa parte aqui de cima que vocês viram que eu fiz o verde mais escuro. Porque é um pequeno detalhe aqui pretinho, né? Que com o lápis grafite mesmo, né? Eu estou usando essa lapiseira grafite HB. Então, ela é uma lapiseira bem... um tom de lápis macio. E vocês veem que ela já soltou aqui desse fundo. Tá? Então, eu ainda vou fazer mais um contorno aqui para completar essa gotinha. Se eu estivesse fazendo num... num rio, numa coisa, eu não completaria, tá, gente? Mas aqui eu estou vendo a necessidade de fazer essa gota. Ok? Então, assim eu fiz a minha gotinha. Agora, a minha outra dica, eu estou usando aqui a minha Uniball Signum. branca. Que eu começo fazendo esse tom mais claro aqui embaixo. Como eu tenho várias camadas de tinta aqui, de lápis aqui, eu venho com o branco e eu costumo fazer assim. Passo o branquinho aqui. E com o dedo mesmo eu empurro esse pouquinho de tinta aqui, de tinta gel. Repasso. Tá? Que é para dar uma clareada e como se fosse o brilho aqui da luz. Na gotinha. Então, vocês viram que eu passei. Espero secar um pouquinho e dou uma puxadinha para lá. Repasso novamente. Porque ela não fica marcada. Vocês estão vendo o que eu faço aqui na beiradinha desse tom mais escuro. Novamente, eu deixo clareado. Vocês estão vendo bem a diferença que dá nos tons aqui. Então, eu consigo clarear com o pretinho aqui do grafite. Eu deixei essa marquinha de sombra. Tá? E agora, eu vou completar com a posca. Que eu faço um brilhozinho aqui nessa parte de baixo. Né? Como eu fiz nesses outros coloridos aqui da bolha, eu vou fazer só uma branquinha aqui para marcar. e faço como eu tenho a refração de luz do branco aqui, eu tenho que ter um pontinho de luz aqui também. Tá, gente? Então, a minha dica para vocês hoje de como fazer uma gota de orvalho é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, cliquem aqui, perguntem nos comentários do canal. Ok? Por enquanto é isso. O passo a passo está na minha Facebook page no Karol Castilho Arte. Também no meu Instagram Karol Castilho Arte. Qualquer coisa, deixem um joinha, deixem as suas dúvidas. Um beijo e até mais! Inscreva-se ない